Ex-Paysandu, Rafael Moura cita a importância do clube paraense e da torcida bicolor em sua carreira. Mas antes, quer ganhar uma camisa oficial do papão? É simples, para participar você só precisa se inscrever no canal, clicar em gostei e deixar nos comentários a frase, eu quero. Pronto, você já está participando do sorteio. Agora vamos para a notícia. O eterno He-Man relembrou os momentos que viveu no Paysandu na Série A de 2005 e de toda a repercussão que a passagem pelo papão causou na carreira. O Paysandu atualmente disputa a Série C do Brasileiro, mas no início dos anos 2000, o clube estava na elite do Brasileirão. Na temporada 2005, o time Alves Celeste contratou o atacante Rafael Moura, então com 22 anos, emprestado junto ao Atlético Mineiro. O jogador ganhou destaque no papão, mesmo com o clube sendo rebaixado naquele ano, e Rafael Moura considera que o clube paraense foi muito importante por impulsionar a sua carreira e afirma que se isso ocorresse hoje, ele valeria uns 80 milhões de euros. Ali no Paysandu foi determinante na minha carreira. Eu jovem no Atlético Mineiro, sem oportunidades, sem jogar, pois o ataque do galo era Guilherme, Marques, Fábio Jr. e Alex Alves na reserva. Um garoto não iria jogar nunca. Aí saí para o Vitória em um ano, retornei ao Atlético e fui para o Paysandu em agosto. Só que no Paysandu eu fui muito intenso, pois em 14 jogos eu fiz sete gols e o clube na primeira divisão. Em 2003 o clube tinha jogado a Libertadores e venceu o Boca Juniors e a torcida é muito intensa. Nós esquecemos um pouco, da região, mas ali tem muita torcida, camisa e muita responsabilidade, disse o ex-atacante. Rafael Moura marcou gols importantes naquela passagem pelo bicolor e ganhou ainda mais visibilidade por estar formando dupla com Robigol, atacante que disputava a artilharia da Série A, ao lado do baixinho Romário. Em Belém tem aquele calor de torcida mesmo, e para mim, que não tinha jogado em lugar nenhum, ali eu tive oportunidades. O Carlos Alberto Torres era o técnico, me deu a camisa de titular. Robigol estava brigando pela artilharia do campeonato e tinha visibilidade enorme e comecei a fazer gols e isso ficou marcado para o torcedor do Paysandu, foram poucos jogos, mas muito intenso. Sem falsa modéstia, se eu faço o que fiz no Paysandu hoje, eu valia 80 milhões de euros. Foram 7 gols em um time pequeno, na Série A, chama muita atenção, tanto que realmente chamou, comentou. Mas me conta aqui torcedor, o que você achou da passagem do Rafael Moura no nosso papão. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.